Pé diabético e úlcera venosa, meu Deus, são cargo-chefe. Eu até digo para a Invenção 4 que muitas pessoas pensam que a maioria das feridas que você vai tratar em consultório ou em domicílio, a maioria das pessoas pensam que é lesão por pressão, né? Não, lesão por pressão é aquela ferida que vai estar bem presente em ambientes hospitalares. Em ambientes hospitalares, se você me perguntar assim, escolhe uma ferida, qual é a ferida que vai estar mais presente em ambiente de consultório ou domicílio? Cara, ou é úlcera venosa ou é pé diabético, eu não consigo identificar qual é o que mais aparece, talvez úlcera venosa apareça mais do que pé diabético. E aí 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 Amém.